A Secretaria Municipal de Saúde vem três vezes por ano para apresentar pela Lei Complementar 114 a prestação de contas da execução orçamentária, receitas e despesas e também da produção de serviços. Mas desse andamento de fiscalização da comunidade é feito também pelo Conselho Municipal de Saúde. O Cláudio Gomes é um dos representantes, preside o Conselho nesse momento e apontar para a gente. Tem algumas questões que são de gestão, não são desta atual titular da pasta, mas que vem gerando preocupações ao Conselho. Vocês estão preocupados com a questão, por exemplo, de valores de investimento que já tem uma fatia menor no global da saúde do ano passado e não foram utilizados e foram relocados neste ano? Olha, na verdade é assim, o Conselho tem, nesses últimos quadrimestres, deixado de votar essa prestação de contas por conta do não cumprimento daquilo que há se comprometido. Você tem um orçamento que foi aprovado pela Lei de Orçamento do Município e esse orçamento não está sendo executado. Ou seja, você tem lá recursos, mas esses recursos não estão sendo investidos. E você não tem recursos novos para investimentos que se fazem necessários. Então, você, juntando as duas coisas, ou seja, o não cumprimento do orçamento e a falta de mais recursos para investimento, você tem uma deterioração da rede, porque você não investe, e você também não tem uma ampliação que se faz necessária, dado que você tem aí um crescimento populacional, umas demandas que são inerentes, que crescentes. E isso é contra isso que o Conselho tem aí se voltado contra a administração, por essa política de desatenção à saúde pública. E quando, no momento em que isso se torna mais necessário, porque nós tivemos um agravamento da situação econômica do país e faz com que as pessoas procurem a saúde pública. E quando tem essa procura, não tem um retorno porque a Prefeitura não faz investimento. E aí não é porque não existe esse recurso, porque a Prefeitura tem arrecadado e o seu orçamento tem crescido, mas, em compensação, o orçamento da saúde tem decrescido. Além de não crescer, você também não tem o investimento de uma forma eficiente e adequada. O Conselho fez apontamentos, o presidente fez aqui na audiência pública também, que, além disso, tem dificuldade de gestão de contratos de serviços ou de entrega de equipamentos que acabam não chegando lá para o usuário ou na unidade. É, na verdade, essa ineficiência que existia até então é justamente a carreta disso. Você tem uma má contratação, tanto dos prestadores de serviços quanto os fornecedores. Os fornecedores fornecem produtos, mas não dão suporte no funcionamento desse produto. E na prestação de serviços não há uma fiscalização eficiente por parte da Prefeitura para ver se aqueles profissionais que são contratados para prestar esse serviço estão fazendo isso dentro da forma como foi contratado. Então, por isso, nós temos aí a falta de médico, a falta de atendimento da população. Então, é contra isso que o Conselho tem se voltado ultimamente. Obrigado ao Cláudio Gomes, presidente do Conselho do Espólito de Saúde. Nós vamos ouvir a secretária do Espólito de Saúde, Diúlia Putamate, sobre esses apontamentos e um balanço sobre a avaliação da prestação de contas do primeiro quadrimestre. Nelson, é importante contextualizar o seguinte. No ano passado, o investimento foi realmente pífio, mas nós precisamos entender que nós estávamos num ano pandêmico. Então, todos os olhos da Prefeitura e certamente estavam voltados para atender as urgências e o custeio que estava explodindo no atendimento e no acolhimento à pandemia. Isso é muito importante. Planejar investimento é você planejar ações e você, de fato, dimensionar concretamente, priorizando e compatibilizando. Num ano pandêmico é, de fato, muito difícil. Eu diria que poucas, eu diria que quase não conheço prefeituras que tiveram planos de investimento levados a cabo durante a pandemia. Ponto número um. Ponto número dois. A retomada de investimentos tem que ser planejada gradual e com foco. O que nós estamos fazendo agora é essa priorização, negociando junto à Prefeitura e à Secretaria de Fazenda para conseguir desenvolver, dando sustentabilidade às ações que vão ser desenvolvidas no plano de prioridades da Prefeita. Entre isso, pensando em execução orçamentária, que é o foco de hoje da reunião, a senhora falou, por exemplo, que está, apesar de pouco tempo no cargo, já preparando planos a questões de unidade básica de saúde e unidade de saúde da família, que são dois desafios pontuais. Como a gente já tinha dito e apresentado, e nós vamos apresentar isso detalhadamente, nós vamos fazer um plano ambicioso de fortalecimento sustentado da atenção primária. Porque não existe município forte em saúde se a gente não fortalecer o paciente no local, no território, com resolutividade, e isso se faz por meio de ações concretas e planejadas no território. Então, é fortalecer a atenção primária, a resolutividade da atenção primária, e aí sim, nós vamos ver os resultados a médio e longo prazo, da desobstrução e até do arrefecimento da pressão nos equipamentos de complexidade elevada ou de urgência e emergência. Em serviços, entre outras frentes, de produção, a audiência pública de hoje do primeiro quadrimestre, comparado com o mesmo período do ano passado, mostra o que acontece em outro país, em todo o país, infelizmente. Vacinação com dificuldade cultural ou não de cobertura dentro da exigência do protocolo. Eu agradeço muito você estar fazendo essa pergunta, porque nós precisamos, de fato, criar essa consciência, retomar essa consciência. O Brasil sempre foi um país de vasta tradição imunizatória. E nós temos que fortalecer esse vínculo, porque vacina é vida, vacina é amor, vacina é proteção. Então, nós temos que estimular os nossos pais, os nossos curadores, os nossos criadores, os nossos cuidadores, para que a gente consiga garantir a imunização para as crianças, para que, eventualmente, casos como a gente tem visto, de adultos com tuberculose não sejam mais vistos no mundo que a gente vive hoje em dia. Sobretudo, perdão, só para complementar, sobretudo após a epidemia da pandemia que a gente viu, que o caminho foi a imunização. Então, outras doenças que estavam praticamente erradicadas há um século, estão voltando agora com força. Por quê? Porque a gente abandonou a força da imunização. É muito importante a gente retomar. Por fim, a questão do Previna, o protocolo do Ministério da Saúde, para a inclusão de novas equipes, exige jornada de 20 horas. Nós temos aqui jornadas picadas, já mencionadas, e o desafio da mão de obra essencial para o sistema. Você falou muito bem, Nelson, porque é o seguinte, nós temos, para cumprir a pontuação e a validação, o preenchimento desses requisitos, a gente não pode cumprir 15 horas picadas. Os profissionais devem cumprir 20 horas para fazer o quê? A habilitação para receber o repasse em níveis compatíveis e crescentes para a gente conseguir fortalecer o programa Previne, que é um dos mais importantes da atenção primária. Então, isso é importante, mas existe outra dimensão, que é conseguir a retenção e a manutenção de médicos na nossa rede. Por quê? Porque é a questão salarial, como vocês já discutiram hoje. E existe, sim, esse impasse de contratação direta, via concurso público, e outros modelos de contratação que estão vigentes no município, e que muitas vezes também se apresentam pouco resolutivos. Isso tudo precisa ser contemplado, avaliado, e nós precisamos, sobretudo, fortalecer os servidores e fortalecer o serviço público com os serviços de qualidade, com a remuneração justa, para que a gente consiga fortalecer a saúde municipal. Legenda Adriana Zanotto